A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo prorrogou em um mês a mudança no imposto que vai deixar os remédios mais caros. A alteração dos valores dos medicamentos foi adiada após reuniões entre representantes da indústria farmacêutica e da Secretaria de Planejamento Paulista. Agora esse aumento deve entrar em vigor a partir de março, com base em uma portaria publicada no último dia de 2022, que mudou a referência para a tributação dos medicamentos. Representantes dos farmacêuticos questionam essa portaria, alegando que essa mudança se somaria ao reajuste anual de preços de medicamentos já autorizado a partir de abril. Para o setor, o Estado paulista superestimou a base de cálculo do tributo, o que elevaria os preços dos remédios de tal modo que superaria o valor máximo estabelecido pelo CEMED, o Comitê de Regulação do Mercado de Medicamentos, podendo inviabilizar a comercialização desses produtos. A Secretaria da Fazenda de São Paulo afirma que a mudança no tributo já deveria ter ocorrido em agosto do ano passado, mas prometeu analisar as informações apresentadas pelo setor.